Fala galera, sejam bem-vindos para mais... para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, estou aqui, 2023, ano novo, cabelinho novo, falando sério, gente, é o seguinte. Comprei mais algumas caixas misteriosas e vou gravar uma sequência aqui de vídeos e já vou começar com uma caixa diferente. Essa caixa aqui, essa caixa é de uma empresa chamada Fenix Action e é um box, isso aqui gente, isso aqui está assim um tanto interessante, porque é um box ásia, consta aqui que deveria ter vindo 25 itens, tá? Desses 25 itens, a gente está falando, é esse cara aqui ó, a gente está falando de chocolates, doces e snacks orientais. Aí eu faço essa pergunta para vocês, olha o tamanho dessa caixa, está vendo o tamanho dessa caixa? Vocês acham que tem 25 itens? Detalhe, o preço que eu paguei foi 42 reais, exatamente. E aí, tem ou não tem 25 itens? Comenta aí, comenta aí que eu quero a opinião de vocês. E vamos para aquele ritual de abrir a nossa caixa. Para isso, está aqui a minha tesoura, né? E vamos lá. Tem aquela preguiça, você também tem preguiça de estar abrindo a embalagem que chega de correio? A minha ansiedade, ela é tão grande que eu quero rasgar tudo de uma vez. Bom, e veio aqui galera, olha só, veio um papelzinho, né? Vou pegar o papelzinho aqui, já estamos vendo aqui que está cheio de snacks. No papel fala que a gente acabou de receber essa lista de itens. Deixa eu contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e vinte e um. Ah, tem um aqui, tem quatro balas importadas e dois chocobir. Tá, engasguei. Tem 25 itens, vamos conferir. 25 itens, vamos lá. Primeiro item. Uma bolachinha, bolachinha salgada. Segundo item. Um biscoito da sorte. Gente, veio tudo solto, tá? Então, eu já entendi. Eles não mandaram pacotes fechados com várias coisas. Eles compram os pacotes fechados e vão colocando a unidade de cada um aqui dentro. Será que vale 42 reais? Vamos continuar, né? Bom, um outro biscoito. Que parece ser de amendoim. Mais um biscoito. Detalhe, tudo extremamente quebrado. Tá tudo quebrado. Vamos lá. Um bolinho, que aparentemente é um bolinho de laranja. Então, até agora nós temos cinco itens, hein? O sexto. Esse aqui é um biscoitinho de goiabada. Biscoitinho de goiabada, interessante. Sétimo. Tá, esse daqui eu acho que são balinhas, tá? Não falam o que é, mas devem ser balinhas. Mais um docinho. Então aqui, três, seis, sete. Esse aqui é o oitavo. O nono. Outro biscoito. Que aparentemente é um biscoito de guaraná. Porque olha o desenho. Parece ser de guaraná. Dez. Gente, mas o que é isso? É um tipo de uva-passas. Ah, que nojo! Ah, esse aqui eu gosto. Esse aqui é chiclete de melão. Décimo segundo item. Mais balas. Bala de leite. Mais uma bala de melão. Treze, quatorze. Mais bala. Quinze. Mais bala. Dezesseis. Olha essa bala aqui. Essa aqui parece ser uma bala explosiva. Dezesseis, certo? Não faço a menor ideia do que seja isso. Não faço a menor ideia. Mas parece ser de grãos. Com feijão. Sei lá, tem um desenho de feijão aqui, ó. Isso me preocupa um pouco. Tá, esse aqui é décimo sétimo. Sorvetinho. Interessante. Décimo nono. Gente, isso aqui é tipo o nosso... Aquele biscoitinho de quando a gente era criança. De arroz. Sabe? Igualzinho, né? Vinte. É décimo nono. Aí aqui, mais um biscoito ou bala, que já é o que é isso. De leite. Interessante também. Um trenzinho de milho. Ó. Tem até o formato de um milho. Um tipo de bala. Acredito eu. Não sei o que é isso. Halflakes. Mais um trem esquisito. Tipo um pé de moleque. É o que parece, ó. Tá vendo? Estranho. Esse aqui eu já testei. Esse aqui é um café solúvel. Tá? E a gente tem os últimos dois. Que é um chocolate. Aparentemente um chocolate. Com algum tipo de cookie aqui dentro. Ou biscoito, seja lá o que for. Olha aí. A carinha dele. E o último. O que parece ser um pudim de milho. Esvaziou. Bom, gente. Vem muita coisa. Tem bastante coisa aqui na minha mesa. Minha mesa está em uma bagunça. Inclusive. Devido a essa quantidade de coisas que veio. Vou até tentar mostrar aqui. Aguenta aí. Olha aí a quantidade de coisa, galera. Bastante coisa, né? Aparentemente tem sim os 25 itens, tá? E assim. A pergunta que não quer calar. Vocês acham que vale 42 reais? Um monte de quinquilhariazinho aqui de comer? Eu tenho muitas dúvidas. Muitas, muitas dúvidas mesmo. Eu vou abrir um item para a gente experimentar. E eu vou deixar todos os outros para a gente gravar um segundo vídeo experimentando cada uma dessas coisas, tá? Então eu vou abrir o quê? O biscoito da sorte? Não, né? Isso daí é... Uma b****. Vou abrir esse doce aqui. Eu tenho medo de doces japoneses. Porque eu não sei o sabor. E eu sou uma pessoa que tem um paladar extremamente infantil. Eu tenho muito medo de experimentar o que eu não sei o que é. Vamos lá. Vamos experimentar esse doce aqui. Eu espero que não seja de arroz. Nem de engivir. Nem de um açado. Tá. Já deu para ver que é um doce. E ele tem açúcar em volta. Muito açúcar. E parece que ele tem um recheio. Vamos experimentar. Ai. Parece uma maria mole. E tem um recheio mesmo. É bom. É bom. Não é mesmo. É bom. Agora sim. Eu queria muito conseguir identificar o que é o quê. De acordo com a listinha que eles mandaram. Porque tem uma listinha aqui, né? Chocobier. Será o crocante. Chiclete tatu. Balas importadas. Twist Dove. Mini pudim. Tem aqui marshmallow rechado. Ah, esse foi o que eu comi. Marshmallow rechado. Biscoito da sorte. Recadinho. Alfajor coreano. Caraca, tem bastante coisa. Gente, vou ter que criar um vídeo só para testar essas coisas aqui. Para experimentar e ver se realmente é bom ou se não é bom. Agora é o seguinte. Eu comprei essa caixinha pela Shopee, tá? E chegou extremamente rápido. Em dois dias chegou. E veio nessa caixinha, como eu mostrei para vocês. Fiquei assim, eu achei que ia ser mais, né? Eu achei que ia ser tipo um volume maior de coisas. Um pacotinho com balas, enfim. Eles foram muito espertos. Eles compraram várias coisas. Mas assim, se o intuito é você experimentar coisas diferentes, eu achei interessante. Porque às vezes você quer experimentar, sei lá, esse biscoito aqui. Você não sabe se é bom. Mas ele vende um pacotão. E aí você tem medo de comprar, não gostar e depois ter que jogar fora ou desperdiçar. Então a proposta é até que interessante. Porque é uma forma que você tem de experimentar esse tipo de produto que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? E, enfim, saber se você gosta ou não. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso. Um beijo. Se cuidem. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.